Bem-vindos ao Alta, vamos jogar FF14, ok, vamos falar com Inzirmbar e para a próxima quest principal, um enterro apropriado, se gostaríamos de saber o que o povo comum fala dos deuses, não temos melhor lugar para perguntar do que na igreja de Santo Adama Landama, é uma pequena e humilde igreja ao noroeste daqui. E enquanto você saindo para lá, posso pedir para que você entregue esse corpo embalsamado, um pedido mórbido, eu garanto, mas deve ser feito um enterro e eu confio em ninguém mais, em ninguém melhor do que você para que isso seja feito. Procure por um homem chamado Marques, ele cuida de túmulos no cemitério, ele vai te dizer onde o corpo deve ser enterrado. Ok, aí, isso aqui é vindo para cá. Hum, agora onde será que é essa igreja? Ah, deve ser nessa confusão aqui. Ah, não, não é aqui. É, não. Eu já sei para onde está aqui. Bom, eu acho que eu sei. Será que é por aqui? Nessa confusão toda aqui? Acho que não, 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 não. É um pouquinho mais complicado do que isso. Vou ter que sair, é, vou ter que sair, beleza. Peraí. Acho que vou ter que vir por aqui. Dá um pouquinho de volta. Ou seja, tem que ir por cima, eu acho. E tem uma quest aqui perto também. Vamos ver. Sim, 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 é aqui. Estava imaginando que não era lá embaixo, não. É, nenhum inimigo agressivo. Tem um corpo aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. É o Marques. Então vamos lá. Falo com você. Eu sou o Marques, sim. Um corpo? É claro. Tem muitos, muitos corpos ultimamente. Me desculpe, senhorita. Se você busca um lugar de enterro, então tem uma cova vazia no topo da colina. Tome o caminho e coloque-o para lá. Ok. Deve ser por aqui. Ah, não. É por cima. Ok. Agora, deixa eu pegar essas quests que tem aqui. Vai que é alguma coisa que eu vou pegar no caminho, né? Airel. Airel. São um número muito maior do que as pessoas que cuidam delas. Sozinhos não podemos cuidar de tudo que precisa ser feito. Você viu as oferendas? As velhas oferendas lá fora? Eu fiz notar de pelo menos seis durante a minha última ronda. dos túmulos. Ok. Você se deu o trabalho de ver aqui todo esse caminho. Me pergunto se não foi muito trabalho. Como você deve saber, nós mantemos túmulos aqui. O cheiro da morte é... da morte decaída atrai é... mosquitos que são tão sujos quanto indesejados. Mate cinco dessas peças e a igreja estará em sua dívida. Ok. Realmente parece que tudo coisa bem perto. Oferenda. E aqui é só pegar. Não tem nem... Dá pra pegar... Não, tá muito longe. Bom, isso aqui vai ser tranquilo. Então foi bem. Foi bom eu ter pego isso aqui antes, né? Então, vamos matar... Epa! Botou errado. Vamos matar esses caras. É... Como provavelmente eu não vou fazer nenhum corte... Então eu vou ter que matar ao vivo esses caras. Ainda faltam quatro. Vamos lá. Já que você tá aqui... A gente mata mais esse. Beleza. Pega essa oferenda. Aí falta mais uma. Cadê essa... Que tá faltando? Aqui? Beleza. Agora... Precisamos matar mais três desses. Ah, não. Você não fez isso, cara. Ah, bom. Contou. Pensei que o cara ia roubar o meu... Kill pra fins de... Né? Cumprir isso aqui. Mas essa sarana... É como se eu estivesse... Em perigo. Ou nada do tipo. Ah, o cara acho que matou. Porque ele também tá cumprindo isso, talvez. Enfim. Bom. Contou. Então, beleza. Aí... Eu preciso... Encontrar lá o corpo. Subindo aqui, eu acho. O cara falou pra subir uma colina. Deve ser aqui. Ou... Talvez não. Parece que é lá em cima. Mas como é que eu vou subir? Se for esse mesmo o caminho. Aqui eu tô descendo. Aqui eu tô descendo. Consta que é aqui, mas... Não parece que seja. Hum. Ah! Ok, agora eu vi. Beleza. Tô muito perto disso aqui. Pronto. E... Preciso... Fazer isso. Isso. Opa, peraí. Peraí. Não, calma. Corpo. Interage. Enterrei. Beleza. Reportar de volta. Certo. Ainda tem uma coisa marcada aqui. Mas o que que seria? Ah, o Marques. Ah, ok. Out. Dá pra subir por aqui. Então, vamos lá. Que eles todos caminhem no reino de Tal. O que? Pessoa sumindo? Eu sei que eu não posso te ajudar. Mas talvez a irmã... Orsene. Possa. Ela foi... Gentil. Comigo. Todo mundo. Todo mundo tem sido tão gentil. Não sei porquê. No entanto, eu... Me perdoe. Encontrei... Irmã Orsene. Dentro da igreja. Ok. Dentro da igreja também... Vamos já devolver isso aqui. Você foi capaz de reunir a velha oferenda? Obrigada. Se isso não fosse... Que não houvesse mais nada pra ser feito. Eu devo coletar esses vasos urnas e tudo mais. Os mortos dormem profundamente nas túmulos. Eu não tenho falta de trabalho pra oferecer. Se você se importar de fazer. Fale comigo de novo quando você se sentir compelida. Pode ser. Então você deseja honrar os mortos mais uma vez. Excelente. Faça uma oferenda... Pra aqueles... Nimeia. De... Lilás de Nimeia. Em alguma das... Túmulos mais... Simples. As pobres almas morreram sozinhos. Veja. Com ninguém pra... Lamentar por eles. Tem cinco de tais túmulos... Espalhados por aí. E... Eu gostaria que você cuidasse. E lembre-se, amiga. Se parte com seus arredores e... Pague o respeito apropriado... Pra cada... Com cada um... Ramo de... Lilás. Ok. E... Aí... Falar com você. E essa turma aqui? Vai ter um casamento? É... Obrigado. Obrigado, amiga. É... Se essas... Não, é obrigado. Não é Esmor. É outro cara que preciso falar pra seguir com a Quest. É... Graça... Se os mosquitos se espalharem suas pestilências pela igreja sem serem desafiados, Depois de muito pouco tempo, é... Nós vamos precisar de lamento. Por hora, pelo menos, o lamento pode ir. Os lamentosos podem orar em paz por seus mortos e atravessar insegurança. Tal abençoe você. Ok. E esse cara não dá uma Quest nova? Agora sim. Orsem. Eu vi que você fez um grande serviço. Enterrando... A alma caída. Por favor, aceite nossa gratidão. E se ainda é isso pra... Exembar quando você o ver pela próxima vez. Hum? Você busca o conhecimento do... É... Os habitantes sumidos de Drybone? É verdade que eu sou mais perto das pessoas... Do que qualquer outro na Ordem. Eu... Confio neles, sei lá. E eles em mim. Quando eles desejam falar... Ao seu sacerdote e tal... Eu sou a médium. Entre eles. Eu falava com o guardião. Se eu aprender... Descobrir alguma coisa pertinente, eu vou... Certamente compartilhar a informação com você. Eu apenas desejava que Marques fosse mais útil nessa questão. Eu oro que... É... Ele não tenha feito nada que te ofendesse. Ele viu coisas terríveis durante a calamidade. Suas cicatrizes correm profundamente. Sem dúvida, ele parece agora preferir a companhia dos mortos. Sobre a dos vivos. Quanto ao trágico, eu tamo que tal comportamento não vá prejudicar a igreja. Eu recebi palavra de... Não muito tempo atrás que... Um dos visitantes recentes, o nome chamado... O homem chamado Tancred. Eu acredito... Se ofendeu... Na sua conduta. Qual a sua conduta? Eu devo... Ter algumas palavras com o Marques. Em breve. Ok. E agora? Ah, agora eu preciso falar com... O... Tancred. O Tancred não. O... Izenbar. Mas antes... Vamos lá. Velazes. Pera aí. Tem uma outra quest. É aqui dentro? Ah, tem um cara aqui do lado. Euduard. Você é um desses aventureiros. Eu... Ficaria muito feliz se você me ajudasse. Eu... Só fazendo uma tumba pra minha... Irmãzinha que faleceu. Mas eu não tenho dinheiro pra fazer. Eu vi que tem... Boas rochas... É... Aqui perto. Mas eu não sou velho suficiente pra... É... Pegar enquanto tem... Feras por aí. Estava esperando... Um pouquinho de... Um pouquinho de... Mármore... De nuvem. Ela realmente gostava disso. É... Tem... Tem... Hortas... Hortas... Ou... Leste daqui. Eles dizem. Se você puder encontrar... É... Ok... Ok... Tem... Aqui fora também. E... Vamos ver... Tem... Mais uma... Aqui... Espero que não seja tão longe... Eu vou ter que subir... Para onde eu fui... Para cumprir a quest principal. Aqui... Beleza... E aqui pertinho... Então... Eu nem vou usar o teletransporte... Não tem... Nenhum perigo... Pelo caminho mesmo... Então... Vamos a pé mesmo... Logo aqui mesmo... Aí... Se joga daqui... É... Não foi uma queda tão grande... Opa... Pronto... Isenbar... Obrigada... Obrigado... Obrigado Luciris... O enterro não é coisa fácil... E mesmo... Os partidos... Quando os partidos são estranhos... É... Você foi capaz de aprender alguma coisa sobre... O povo sumido? Você... Se manteve bem ocupado ultimamente né Luciris? Oh... Tancred... Um prazer minha querida... Meu querido Isenbar... O nome é Tancred... Eu compartilho a paixão... Com você... E nossa... Amiga mútua... Por aprender o que... Aconteceu... Com as pessoas sumidas... E por que... Eu... Também falo... Falei com... Angust... Mais vezes que eu me importo de... Contar... Parece que é alguma verdade... Na noção... Do povo comum... Falando seus segredos... Apenas para aqueles... A serviço dos deuses... Prostação... Oração... É... Penitência... Feitos... Objetos... Feitos... Atrás de portas fechadas... Longe de olhos... Curiosos... Quem melhor para... Tomar os... Pios... É... Desprevenidos... Quando... Ela... Toma a confissão... A boa irmã... Orsen... A própria... Orsen... Ela não... Ela não poderia... Mesmo... As mais belas rosas... Têm espinhos... Meu amigo... E... Você seria sábio... De manter um olho... Nessa rosa... Ainda assim... O... Marques... Eu juro... Pelos doze... Que eu nunca vi... Que eu vi esse rosto antes... Ok... Enzembar de novo... Irmã Orsen... Não pode ser... Apesar de que... Ela não vai viajar para... O Golden Bazaar por conta própria... É incomum vê-la... Falando... Com crianças... Mas não... Será que não pode... Ela não poderia... Poderia? Hum... Eu... Ficou... Ficou preocupado com essas suspeitas... Eu sei que... Tem uma criança em particular... Que ela é muito... A pegada... Procure o garoto... Luceres... E veja se você pode... Descobrir alguma coisa... Das atividades de... Orsen... Ok... Aí... Vamos ver... Para cá... Ah... Peraí... Tinha uma quest aqui... Bom... Já foi... Morrando os mortos... Ah sim... Bom... Quando eu for para lá... Eu cumpro essa quest... Ah... Por aqui... E vamos lá... Primeiro... Devolver essa aqui... Mas uma vez... Você tem meus agradecimentos... Sem dúvida... As almas dos partidos... Podem... Tomar conforto... No cuidado... Que você mostrou... Para seus túmulos... Em dias idos... O... Cemitério era pequeno... Uma... É... Uma área pequena... Humilde... Mas tudo mudou... Depois da calamidade... Os mortos... Cresceram em número... E assim... O jardim... Cresceu com eles... Ainda simples... Apesar do tamanho... É claro... É... É a mesma... Simplicidade... Que mantém... De se tornar... A maior prioridade... Da ordem... Mal podemos... É... Designar... Um número adequado... De... Guardiões... É... Assim como não podemos... Cobrar os pobres... Para enterrar os... Ou serem enterrados... Ainda que... Não pare... Os muitos que vem aqui... Chamando por seus mortos... Para colocar... Em descanso... Aqueles poucos de nós... Que cuidam do... Do... É... Cemitério... É... Não tem tempo... Para fazer... Com que as oferendas... É... Encontrem as demandas... Dos nossos... Pios... Os túmulos simples... Que você visitou... Pertencem àqueles... Que morreram sozinhos... Vamos orar... A doce fragância... Que você entregou... Que essa... A doce... Que você entregou... Garanta... Algum alívio... Para sua... Solidão... Mesmo aqui... Por pouco tempo... Ok... Cadê a... Irmã Orsay? Você não estava aqui? É... Então vou ter que... Andar um pouco... E aproveita e compra a quest... Lá do... Garoto... Então vamos lá... Para... Para... Mais uma área... Vamos ver... Nenhum inimigo ofensivo... E... Aqui está... Cloud Marble... Vai ter inimigo aqui... Opa... Já apareceu... Ok... Consegui me desviar... Pronto... A menos... Agora... Com muita calma... A gente pega isso aqui... E pronto... Cumprimos mais uma quest... E vamos lá... Já deve ser aqui... Opa... Tem uns inimigos... Agressivos... Então... Vamos... Tomar cuidado... Onde é que esse... Raio de lugar? É... Está longe ainda... Não sei que estava mais perto... Agora vamos lá... Corre... Embaixo ou subindo? Vamos subir... Porque se for embaixo... A gente desce... Não é fácil... Se for em cima... E a gente foi por baixo... Não é difícil subir... Descer... É só se jogar... Beleza... Uma quest nova... E vamos lá... Você... Eu quero na verdade vender... Isso aqui... Isso aqui... Que só serve para vender... Aquilo lá... O resto... Eu não sei... Então... Na dúvida... Eu vou manter... Ah... Isso aqui é para vender... É... Beleza... Agora... Comprar... Será que tem alguma coisa... Interessante... Não sei... Enfim... Eu pensei que os mineradores... Eram duros... Eram almas... É... Eram almas... Duras... E... Pedregosas... Eu não tinha ideia de que eles podiam ser... Tão... Sei lá o que... Exigentes... Você parece alguém que pode... É... Se cuidar... Se importa de matar algumas peces... Para uma... Dama... Lala... Felin... Eu suponho que... É... Eu deveria... É... Estar... Comandando uma... Escavação... Nas ruínas ao leste daqui... Por depósitos de mitro... Mas assim que os mineradores que eu contratei... Viram... Os... É... Demônios na área... Eles... Viraram a calda e fugiram... Mate alguns desses... É... Malditos para mim... Quatro... Desses devem ser... Mantê-los... De... É... Mantê-los longe e... É... Acalmar os mineradores... Para você... Por favor... Ajude... Irmã... Orsey... Foi por conta própria... E não voltou... Ela sempre... Lê para mim aqui... Sobre tal... E a ordem... E o outro lado... Eu disse a ela que eu perdi... Minha coisa brilhante... E ela foi procurar... Mas... E se... Tiver monstros lá fora... Machucando-a... Por favor... Encontre... Beleza... Mais alguma coisa aqui... É... Orsey deve estar aqui... Aí essa quest que eu peguei... Os imps estão naquela área... Perto da... Cidade invisível... Ah... Bom... Não tem mais nada para fazer aqui mesmo, né? Então... Eu vou ficar por aqui... E... No próximo vídeo vamos... Seguir... Para cumprir essas duas quests... Então eu vou ficar por aqui... Obrigado por assistir... E... Até a próxima...